Aqui, dia 25 do 10 de 2024, sexta-feira, uma volta aqui no pesqueiro aqui, com a like. Vamos, vamos dar um pouquinho aqui, a borboleta vinda. Muito engraçado. Daqui a pouco ela vem que nem uma louca. Olha lá, sei o que eu falei? Ela vê você ficando um pouco longe dela, aí então ela começa a correr. Não sei o porquê, mas ela vem, muitas vezes ela até te morde brincando. Vou te repreendendo porque você saiu de perto dela. Vamos andar um pouco. Estou fazendo assim diferente agora, a like. Antigamente, quando a gente tinha cachorro, a gente não tinha o hábito de andar com eles. Era muito preso no quintal. E ainda estou fazendo pouco, estou andando mais assim com ela aqui na rua. Estou achando horários que dá essa alternativa. Guarinar de manhã ou na parte assim da noite, estou pensando em ir também. Tem menos gente na rua. E andando com ela aí. Deixando ela um pouco solta. Que ela é uma cachorra assim super imperativa. Nova também, né? Não tem como pensar diferente, né? Uma cachorra nova quer brincar bastante. Então tem que deixar ela andar um pouquinho. Até para ela cansar um pouquinho, né? Até para ela. E aí? Olha como ela é esperta, ali tem um rio, olha. Olha o que ela está olhando aí, olha, a chuva que fez aqui, esses dias aí, abriu esse buracão aqui no rio, olha, ela não viu, agora que ela vê a orelha dela. É que ela, olha, ela não vai ver o restante. É um dia que está preçado agora. O macaquinho aqui O macaquinho Aqui teve uma erosão Pode dar essa chuva E essa chuva Tá aqui em cima É, tá bem agoniada Eu fui até ver se tinha alguma coisa assim Mas Aparentemente não tem nada não Tchau 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 Tchau